Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa hoje da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CDS. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que traz mais informações. Olá, Luana, novamente, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia novamente. Bom dia também a todos que nos acompanham na TV NBR. Antes dessa reunião do Conselhão, o presidente se reúne às 10h30 com o ministro interino da Defesa, general Silvio Luna, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Tchegói, e com os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica aqui no Palácio do Planalto. Ao meio-dia, o presidente recebe o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adanon Gebrezos. Às 12h da tarde, o presidente Temer participa da 47ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselhão, como é conhecido, foi criado há 15 anos para discutir políticas públicas e propor medidas ao presidente da República que levem ao desenvolvimento do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como professores, pesquisadores, empresários e sindicalistas. Na reunião de hoje, será feito um balanço sobre a implementação das sugestões apresentadas em 2017 e serão apresentadas novas propostas. Das propostas feitas no ano passado, 65% foram executadas, 27% estão em andamento e outras 8% estão sendo estudadas. Já entre as 15 novas propostas que serão apresentadas na reunião de hoje à tarde, estão temas ligados à saúde, segurança pública e empregos. E o presidente Michel Temer recebeu nesta terça-feira aqui em Brasília o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Entre os compromissos dos dois presidentes, estava a participação em um seminário internacional que discutiu investimentos na infância. Os presidentes destacaram a importância do investimento na primeira infância como forma de combater as desigualdades e garantir um futuro melhor para as famílias mais pobres. Vamos ver na reportagem. Primeira infância. Para discutir o tema, Brasília cedia nesta semana um encontro internacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Nick Fabian Sik, destacou a importância brasileira na área, o programa Criança Feliz. Desejo destacar e parabenizar a criação pelo governo brasileiro do programa Criança Feliz em 2016. É um programa altamente inovador, que se nutre e conjuga os melhores saberes e práticas nacionais e internacionais. É um programa importantíssimo para assegurar o bem-estar presente e futuro do Brasil. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que o Criança Feliz já é uma realidade, que será referência para outros países. O Criança Feliz faz o acompanhamento semanal de gestantes e crianças de 0 a 3 anos que participam do programa Bolsa Família, além de menores até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo e é pago para pessoas com deficiência. A embaixadora do programa, a primeira-dama Marcela Temer, apresentou uma experiência vivida com o Criança Feliz em Águas Lindas, município do estado de Goiás. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. E não muito longe daqui da capital, eu tive a oportunidade de testemunhar a relevância do trabalho dos visitadores do Criança Feliz, as famílias beneficiadas. Na cidade de Águas Lindas de Goiás, eu conheci a senhora Erenilza dos Santos, aliás, nós, Osmar, conhecemos a senhora Erenilza, que é mãe de nove filhos, entre eles a pequena Bianca. E nós vimos de perto o carinho e dedicação da visitadora com essa bebê, que na época era recém-nascida. O Criança Feliz envolve ações de saúde, educação, cultura e direitos humanos. Tem 2.700 municípios no programa. Em cerca de 2.000 deles, os domicílios recebem visitas. São quase 210 mil crianças acompanhadas. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados, e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza. Em visita oficial ao Brasil, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que há dois anos foi criada na Colômbia uma política de Estado voltada à primeira infância, como é o caso do Criança Feliz no Brasil, e que a iniciativa ajudou com o processo de paz no país. A paz começa em si mesmo. Se você maltrata um filho, esse filho com segurança vai ser um filho agressivo no colégio. Durante o encontro, foi criado um comitê gestor interministerial, formado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos. O objetivo é fortalecer as ações em prol do desenvolvimento infantil. O presidente Michel Temer destacou as iniciativas latino-americanas voltadas à primeira infância. Há uma coincidência muito grande entre os programas que o nosso ilustre presidente Santos insetou na Colômbia e os programas que estamos fazendo aqui no nosso país. Mas a ideia básica é esta, quer dizer, estes encontros são muito importantes porque eles servem para nos despertar. E nós vamos agora até a Expo do 8º Fórum Mundial da Água. A repórter Carla Batier está lá e traz para a gente informações sobre este que é o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. Olá, Carla, bom dia para você. Oi, Taessa, bom dia. Terceiro dia de Fórum Mundial da Água, muita movimentação por aqui. Eu estou na Expo, que é um espaço onde a gente tem a oportunidade de conhecer soluções inovadoras no uso racional da água. Eu estou aqui no stand do Japão e eles trouxeram um purificador de água, uma espécie de filtro que é obrigatório em todas as residências do Japão. Para explicar melhor para a gente, eu vou conversar agora com a Giovana Fernandes. Giovana, explica para a gente como é que funciona este equipamento. Bom dia. Este é uma tecnologia japonesa onde filtra a água que foi utilizada em casa, do vaso, das louças, e passa por dois processos de filtragem e uma através de micro-organismos e ela sai pronta para ser reutilizada novamente por meios de irrigação, jardinagem e agricultura. E este equipamento está lá no Japão desde 1985, não é isso? Desde 1985 e ele é obrigatório. Você não consegue construir sua casa sem este equipamento. Como é que é a manutenção deste equipamento? A manutenção ocorre de um em um mês, onde o governo inspecciona se está tudo ok, se não está havendo desperdício de água. Este filtro começa a se derrotizar em 30 anos, então é um bom investimento que o governo japonês conseguiu fazer. E o tamanho original é este aí? O tamanho original é 40 vezes maior. Bom, vocês estão aqui em busca de compradores para este equipamento. Qual é o custo médio? O custo é 8 mil dólares, mas o governo dá um subsídio onde cada morador paga apenas 2 mil dólares. Como é que tem sido a procura aqui por este equipamento aqui no estádio? As pessoas ficam muito impressionadas, principalmente quando eu digo que é inteiramente feito de plástico. É isso aí, muito obrigada então pelas suas explicações. É isso aí, Thaisa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Carla pelas informações, bom trabalho para você aí no fórum. Para o diretor da ANA, Marcelo Cruz, que já foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, é importante deixar claro para a sociedade as regras para o uso da água. A água é um insumo básico, mas ela não pode ser dissociada de um processo, de um trinômio na minha visão. Ou seja, a questão da infraestrutura propriamente dita, a questão legal, do acaboço legal, da institucionalização, dessa possibilidade de implementação, e principalmente o que a gente vinha fazendo lá no Ministério, está trazendo para esse processo aqui, que é a integração do meio ambiente como um fator preponderante na produção e na distribuição de água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.